Olá, meu nome é Vanessa, sou estudante do curso técnico e agropecuário integrado ao ensino médio do Colégio João Tavares Martins, na cidade de Araguaçu, no Tocantins. O curso conta com um professor zootecnista e um professor agrônomo, que me dão uma base sólida de conhecimento, tanto da parte animal quanto da parte vegetal. Araguaçu está inserido em um cenário muito importante da pecuária do estado de Tocantins, sendo a cidade com maior rebanho do estado. Além disso, os números de integração lavoura e pecuária têm crescido significativamente nas fazendas no entorno da região. Então, tem-se a necessidade de profissionais cada vez mais capacitados e aptos para o mercado de trabalho. E, sem dúvidas, o curso forma esse tipo de profissionais. Foi nessa busca, por esse conhecimento, por esse profissionalismo, que eu ingressei no curso e hoje posso dizer que foi uma escolha de suma importância e pela qual eu tenho muito orgulho. Na busca por conhecimentos, tanto os pessoais quanto os profissionais, eu ingressei no curso e fui surpreendida com a qualidade do ensino que é prestado aos alunos. Sou totalmente apaixonada pelo agro e, sem dúvidas, o curso técnico agropecuário tem um papel e toda essa paixão. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti